Fala galera, hoje eu quero mostrar essa GeForce GTX 1050, perfil baixo, DDR5, né? A gente acompanha na caixa, placa de vídeo, manual, CD, DVD que a gente nunca vai usar e o diminuidor da chapinha de trás, né? Então, o que é legal nessa placa, galera? Você que tem máquinas HP, Dell OptiPlex, Lenovo, né? Eu já vendi prontas máquinas, a versão 1050, né? Geralmente essas máquinas elas tem ponte que dão conta nessa placa de vídeo, tá? E aí depois eu vou tentar, antes de entregar, fazer um vídeo. Eu tô com umas duas HPs aqui. Ó, tá vendo? E aí, ela vem com o espaçador. Ou seja, se você for usar numa máquina SFF, tá? Ela é só diminuir. Atrás, ó, ela é bem simples, né? Tem nenhuma proteção. E são dois coolers, tá? A princípio eu acho legal da Gigabyte porque eu tenho uma 750 Ti, que vai fazer cinco anos com o cliente, até hoje funcionando, e tá numa HP 4300, tá bom, galera? Então, eu tô mostrando aqui ela. Ó, ela vem com um DVI, DisplayPort e um HDMI, tá? Aí depois a gente vai mostrar ela instalando, pelo menos em uma ou duas máquinas. Eu tenho três máquinas aqui, SFF, né? Eu tenho uma 8200, uma Workstation Z230, e eu tenho uma 600G1, tá bom? Espero que você tenha gostado de você e compartilhe isso aqui no nosso canal. Valeu!